Você já deve ter feito amizade com pessoas com as quais você jamais imaginaria ter tanta proximidade, não é mesmo? Mas você seria capaz de imaginar amizade entre um gato e um rato? Pois é, a natureza nos reserva muitas surpresas. Vejam os vídeos a seguir, extraídos do aplicativo TikTok. Transcrição e Legendas Pedro Negri